. Vamos lá, nos que aumente o Recife Pé em Deus Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recife do Recife! Alavô! Alavô do Recife! Vamo lá! A praidazinha pra aquecer o motor Vou botar o combustível, não bicho Vou botar o combustível, não bicho Vou botar pra levar os pneus Vamo lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Verde, verde. Tchau. Vai pegar a 101. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, oh, oh... Tá pistando... Tá vendo? Eu acho que eu não tenho... Eu acho que eu não vou... Eu acho que eu não tenho... 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 Eu acho que eu não tenho...